Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Olha aí pra caroanho Aqui neste lugar Nossa esporta do teatro Pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Mas derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Olha aí pra caroanho Aqui neste lugar Olha aí pra caroanho Aqui neste lugar Nossa esporta do teatro Pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado Pelo sangue de Jesus Ele é o poder de Deus Satanás tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Satanás tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Olha aí pra caroanho Aqui neste lugar Olha aí pra caroanho Aqui neste lugar Nossa esporta do teatro Pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Satanás tá derrotado Satanás tá derrotado Ele é o poder de Deus Satanás tá derrotado 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 Pelo sangue de Jesus Na cama está derrotado Olha a entrada do ano Aqui nesse lugar Olha a entrada do ano Aqui nesse lugar Nossa esporta do diabo Pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Na cama está derrotado Está derrotado A vitória é a nossa irmã É o povo que deu Na cama está derrotado Está derrotado Na cama está derrotado Pelo sangue de Jesus Na cama está derrotado Está derrotado Na cama está derrotado Pelo sangue de Jesus Na cama está derrotado Olha a entrada do ano Aqui nesse lugar Olha aí, tá perdoando, aqui nesse lugar Nossa esporta do teatro, pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Tá derrotado, tá derrotado Nossa senhora aqui, é o poder de Deus Tá derrotado, tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado, Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Olha aí, tá perdoando, aqui nesse lugar Olha aí, tá perdoando, aqui nesse lugar Nossa esporta do teatro, pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado Nossa senhora aqui, é o poder de Deus Tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Olha aí, tá perdoando, aqui nesse lugar Olha aí, tá perdoando, aqui nesse lugar Nossa esporta do teatro, pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado Nossa senhora aqui, é o poder de Deus Satanás tá derrotado Satanás tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Olha aí, tá perdoando, aqui nesse lugar Olha aí, tá perdoando, aqui nesse lugar Nossa senhora aqui, é o poder de Deus Pisa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado Tá derrotado Nossa senhora aqui, é o poder de Deus É o poder de Deus Tá derrotado Tá derrotado Tá derrotado Tá derrotado Pelo sangue Tá derrotado Tá derrotado Amém, 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 amém Agora é no Senhor Amém, vamos lá Último livro da Bíblia Facil de encontrar Verdade Tens juntos Diz assim, amados e irmãos Mas O que tem, diz Repende-o Até que eu venha Amém 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 Deus abençoe os sobrinhos aqui da igreja, os membros. Quero parabenizar as irmãs, né? Os três aí dos meus pais aqui da Zona Norte, né? Deus abençoe a Maete, a esposa do pastor Jonathan. E Deus abençoe todos os presentes aqui em mãos de outras localidades, nas idades vizinhas de Iveracruz, acho que foi o mês passado, o pastor Ednaldo, tá aí? Tá, tá sentado, Deus abençoe a vida do Senhor grandemente. Já preguei com o pé e acho que aqui, né, região, faz muito tempo, tive uma festa aqui perto também, se assim, uma festa Oriente, né? Tive Oriente com os irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês, né? E quero agradecer por essa oportunidade de deixar a porta aberta também. Pra nós é uma honra, um privilégio muito grande poder estar com vocês em nome de Jesus, tá bom? Confesso a vocês que eu não sou um grande pregador, eu sou pequeno, na verdade. Mas o nosso Deus é grande. Glória a Deus, nosso Deus é grande, glória a Deus. Também, às vezes, quando os irmãos nos convidam, eu chego a dizer, irmão, eu não sou um pregador de festa assim, não, eu sou da roça, do lado do campo, né? Mas a vida bem era, né? São lá no campo, da roça. Prazer em vocês, irmão, de graça. Que lindo, tá? Deixa o negócio aí do jeito aí, que eu vou pedir para o Sila cantar depois da mensagem de um louvor. Amém? Deus abençoe. Quando eu falo em festa, o meu coração se alegra. Vamos saber que o Deus que nós pregamos, e eu sempre falo isso, o Deus que nós servimos é um Deus festivo. Tem gente que imagina um Deus irado, um Deus barbudo, um velhinho, com a espada de fogo na mão, querendo matar todo mundo, e mandar todo mundo para o inferno. Na verdade, Ele é Deus de justiça, né? Ele é um Deus, é um fogo consumidor. Mas Ele também é amor, Ele é paz, Ele é misericórdia, Ele é grande, Ele é festivo. Quando eu falo em festivo, eu lembro que o próprio Deus foi quem instituiu, foi quem colocou, quem implantou em Israel, no mínimo, sete grandes festas, para que o seu nome fosse louvado, e agradecido, glorificado. Aleluia! Foi Ele, foi Ele quem instituiu, foi Ele quem projetou grandes festas. Está mais conhecido de nós a festa da Páscoa, mas existe a fada, a festa das espigas, da colheita, das primícias, enfim, todas elas instituídas pelo próprio Deus, colocada, orientada pelo próprio Deus, para que o seu nome fosse propagado de geração em geração, e glorificado para o seu nome. E não ser esquecido o Teu seito e as Tuas obras. Aleluia! Pedindo que seja o nome do Deus, que fez os céus e a terra. E Salomão nada bobo, quando ele vai fazer uma festa para a inauguração do templo, ele convida os revistas, ele convida os músicos, ele reúne a congregação, e o povo canta, o povo adora, o povo mova, aleluia, o povo ora, o povo festeja, e a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus desce no templo, de forma que os que estavam lá dentro, não podiam sair para fora de tanta manha, que era a glória de Deus naquele lugar. Aleluia! Deus festeja o sim, Senhor! Quando Jesus nasce, meus queridos irmãos, os anjos, fazem festa no céu, e glorificam a Deus, nosso Pai, pelo nascimento do Messias. Aleluia! Pedido seja Ele! Jesus, com 12 anos de idade, Ele vai na festa, provavelmente a festa da Páscoa, com seus pais. No meio do caminho, o menino lá encontrado, os pais voltam para procurá-lo. Sabe onde encontra o menino com 12 anos, sentado entre os notores, aleluia, discutindo e falando, com respeito às coisas de Deus. O Pai, a Mãe, Maria, e diz, Filho, por que fizesse isso conosco? Estávamos preocupados, te procurando. Ele olha para a Mãe e diz, Por que estávamos preocupados comigo? Já é hora de começar a tratar dos negócios do meu Pai. Glória a Mãe e 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 a Mãe. No meio da multidão, E eles clama em algo que não sou. Aquele que tem sede, Quem tem sede, Deus é Jesus, Vem a piqueira, abatiza o Senhor. Quem tem sede de Deus, aqui nessa noite levanta a mão, Sede na glória, Sede na justiça de Deus, Quem tem sede, Sede de vitória, Sede de passar por cima das provações da luta, Sede de cantar o milho da vitória, Sede de um ar no céu, Sede de queixar o Deus quer e o Santo, Levando a mão para a feita da comunidade, Vem a mim e leva. Jesus está convidando, Abre o teu coração, Ele está dizendo a Deus, Quem tem sede, Quem tem sede, Deus é o Senhor, Aproveita, aproveita, Vem a mim e leva. Aleluia. Se não nas trasse, Eu falei que esse Deus é um Deus castigo, sim, Foi o próprio Jesus quem disse que, Quando um pecador se arrepende, Tem festa no céu, E queira saber vocês, Meus amados irmãos, A igreja será recebida, A igreja será recebida com festa lá no céu, A igreja vai entrar nas portas celestiais, Cantando, Será recebida com festa, Nós participaremos nessa festa, Quem tem fé, Quem tem fé de estar, Quem acredita que vai estar, Quem está lutando para entrar lá, Para estar, Para festejar, Aleluia, 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 Enquanto ele não venha, A igreja, Nós prosseguiremos, Louvando, Adorando, E glorificando, Seu santo, Bendito, E adorado nome, Aleluia, Aconteça o que acontecer, Não iremos recuar, Não iremos parar, Não iremos voltar, Para trás, O céu, É o nosso alvo, O céu, É o alvo, Do grande fiel, O céu, É o alvo, Daqueles que querem morar lá, Daqueles que querem estar, Com Jesus, Na glória, Aleluia, Enquanto ele não vem, A noiva do corpo, E a igreja de Cristo, Prossegue marchando, Prossegue cantando, Prossegue louvando, Prossegue adorando, Aleluia, E quando eu falo isso, Enquanto ele não vem, É bom lembrar, Queridos irmãos, Que o apóstolo Paulo, Aleluia, Só no Novo Testamento, Na verdade, Ele se pô, Ele se pô, Cerca de cinquenta vezes, A vinda do Senhor, E salvador Jesus Cristo, É bom lembrar, Aleluia, Que no Novo Testamento, É descrito, Cerca de trezentas vezes, Citações bíblicas, Acerca da volta dele, Jesus Cristo, Só o apóstolo Paulo, Chegou a citar, Cerca dessas cinquenta vezes, Sabe por quê? Ele acreditava, Que Jesus voltaria, Já naquele tempo, Já naqueles dias, Ele estava aguardando, O mestre, O seu Senhor, Mas não foi assim, E Ele reconheceu isso, No final da sua trajetória, No final da sua caminhada, Aleluia, Quando Ele disse, Eu já estou sendo oferecido, Como oferta de expressão, O momento da minha partida, É chegada, Já está chegando o momento, De eu partir para a colônia, Mas vou dizer uma coisa, A vocês, Aleluia, Combati o mal combate, Terminei a carreira, E guardei a fé, Diz o rei, Aleluia, 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 A minha partida está próxima, Eu vou dar um adeus, Para esse mundo, Aleluia, Mas eu deixo o meu legado, Combati o mal combate, Eu não desisti, Eu não parei, Eu não recuei, Eu não voltei para trás, Eu combati o mal combate, Eu acabei a carreira, E guardei a fé no Senhor, E salvou Jesus Cristo, E desde agora, A coroa da justiça, Me está guardada, Até o Senhor, Justo o juiz, Me dará naquele dia, E não somente a mim, Mas também a todos, Que amarem a sua vida, Quem ama a vida, De Jesus, Levanta a mão, Quem está guardando, Quem está esperando o ojo, Quem está esperando o mesmo, Levanta a mão, Tira comigo, Maranata, Tira Maranata, Maranata, O céu quer te ouvir, O céu quer te ouvir, Diga Maranata, 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 Quando tem essa esperança, diz o apóstolo João, aleluia, purifica-se a si mesmo, assim como ele já sois, é puro. O pedido, esperança, é essa para nós, o povo de Deus, aleluia, todos quando tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele, Jesus Cristo é puro. E quando falamos impureza, lembramos de santidade, de santificação, e o apóstolo Pedro vai dizendo, capítulo 1, versículo 15, mas como é santo, ah, mas como é santo, aquele que vos chamou, ser de vós também santo, em toda vossa maneira de viver, por quanto, por quanto escrito está, ser de santos, porque eu sou santo. Aleluia, e se invogais por Pai, aquele que sem a acepção de pessoas, julga a segunda obra de cada um, andar em temor, andar em santificação, andar em obediência, durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo, sabendo, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que fostes tirado, que fostes comprado, na vossa vana de viver, que por tradição, recebeste dos vossos pais, mas fostes comprado, com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado, e incontaminado, aleluia, você vale mais do que prata, você vale mais do que ouro, você vale mais do que joia, você custou o sangue de Cristo, Jesus de Deus, Aleluia, aleluia, fostes comprado por com preço, josé, aleluia, fostes comprado por com preço, porque fostes comprado por com preço, glorificai, pois, a Deus, no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus nosso Pai, o imenso apóstolo Paulo vai dizer também, que todo o vosso Espírito, aleluia, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todo o vosso Espírito, alma e corpo, percebam vocês, pela ordem, a santificação na vida do crente, a santificação na vida daquele que quer morar no céu, não começa na parte de fora, não começa no exterior, tem gente que se dana muito, aleluia, que acha que a santificação, ela começa por fora, começa no exterior, mas a Bíblia ensina, que ela começa de dentro, começa no Espírito, começa alimentando tudo lá dentro, ó, pedindo, Senhor Senhor, Espírito, alma e corpo, não lendo, não lhe ficando, está junto, sejam conservados, irrepreensíveis, santo, para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito, o Espírito, os Hebreus, capítulo 12, versículo 14, me diz, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém, 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 aleluia, 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 ale Repentes Presentes Cuide Desse algo precioso que você tem Não abra mão Até que ele Venha Até que ele Venha Quantos esperam ele da glória Glória a Deus Quando eu falo nisso Eu lembro das dez fiches Cinco loucas Cinco prudentes Cinco de azeite Guarda o que tem E cinco não tinha Cinco tinha reservas E cinco não tinha reserva E a meia noite O ponto mais alto das trevas Da noite da escuridão Como também É a chegada do novo dia A meia noite Justamente Exatamente a meia noite Se ouve um grito Se ouve um clamor Aí vem o esposo Saiba e ao encontro Quem tinha azeite Mais do que depressa Se aprontou E foi ao encontro Do esposo Quem não teve azeite Não tinha azeite Foi triste o final Foi triste A percepção Porque quando voltaram A porta já estava fechada Não tinha mais A oportunidade Deixa eu fazer uma Pergunta pra você Tem azeite aí? Tem reserva aí? Daqui a pouco as trombetas Irão soarão Daqui a pouco as trombetas Soarão Os nossos bens Se desligarão Nessa terra Receberemos um novo corpo Grado por ele Seremos transformados A relacados Seremos levados ao céu A encontrar o Senhor Jesus E então estaremos Para sempre Para sempre Para sempre Como ele Mas é necessário Ter azeite Ter azeite Se nação Ser cheio de Deus Ser cheio Mas primo santo Que é interessante Sua lanfarina Aparecida Para o desejado Queridos irmãos Glória a Deus A boca no ípice Glória a Deus Para muita gente É arrepiante É É É É É É É É verdade Aqui se fala Aqui se fala Das revelações Se fala das tribulações Se fala da ira de Deus Se fala das pragas Aqui se fala Do juízo final Mas fala também Da vida eterna Glória a Deus Fala da condenação Eterna Mas fala-se também Da vida eterna Dada por Ele Jesus Cristo Te nasce a Ele Fala de coisas Cenebrosas Assustadoras Na verdade Mas é bíblica É bíblica Existem textos comparativos Simbólicos Mas amém É a palavra de Deus Que se cumpre dia Após dia Vou dizer uma coisa a vocês A bíblia A palavra de Deus Não está ultrapassada Não está vencida A palavra de Deus Nunca envelheceu E nem vai se envelhecer Ela é a mesma Assim como Jesus Cristo É o mesmo Ontem, hoje E eternamente Glória a Deus Aleluia O que renova O que renova O que renova Não é a palavra Aleluia Porque ela não se envelhece O que renova São as que se engordem Do Senhor Que se renova A cada manhã Porque elas são o motivo Elas são a causa De não sermos consumidos Essa sua palavra Escrita milhares de anos Atrás Desde o princípio De Gênesis Até Apocalipse Parece que foi Escrita ontem Parece que foi Escrita hoje Para os nossos dias O pedido O pedido a palavra O pedido a palavra De Deus Nosso amor Percebam Esse Velhinho João O único Dos apóstolos Que morreu De morte natural Todos os demais Foram martirizados E conta-se a história Que esse João Tentaram matar ele Colocaram Um tacho de azeite Para ferver E quando estava Fervendo Se a água Já é terrível Imagina o azeite Pegaram o João E jogaram o João Dentro desse tacho De azeite Fervendo Fervendo Porgulhando Sabe o que aconteceu Com ele? Nada Glória a Deus O guarda-homem Da fornalha Estava lá Glória Glória a Deus 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 Ele levava a ilha de Bátimos Aleluia O lugar que se Jogava Lançava Os criminosos E lá estava João Como um criminoso Um homem maldoso E lá Nessa ilha de Bátimos Ele vai ter Uma das maiores revelações Da Bíblia Sagrada Glória a Deus Sabe quem apareceu Para ele lá Ele Jesus Cristo De Barça Aleluia No capítulo 1 Versículo De número 3 Vem aventurar Para aquele que lê Para aquele que lê E os que ouvem As palavras Desta profecia E guardam as coisas Que nela Estão escritas Porque o tempo Porque o tempo está Próximo Vem aventurar Vem aventurar Vem aventurar No que lê Os que guardam Tem guardar Tem guardado Tem guardado A palavra De Deus No teu coração Tem guardado Os ensinamentos Do Senhor Jesus Vem aventurar No que lê Os que ouvem Os que guardam As palavras Desta profecia Porque o tempo Está Próximo E esse Jesus Se revela João Aleluia Glória a Deus Dizendo Eu sou Alfa E ômega O princípio E o fim Diz o Senhor Que é E que era E que há que vive O Todo-Poderoso E ele vai escrever Aleluia Glória a Deus Ele vai dar revelações Esse Cristo Vai dar revelações As sete igrejas Da Ásia E ele começa Falando Ao anjo da igreja Ao pastor De cada igreja E eu quero que vocês Medite comigo Que para cada igreja Ou em toda igreja Em toda igreja Aleluia Menos a igreja De Laodiceia O Senhor Diz-se Eu sei As suas obras Para todas elas Houve elogios Houve críticas Houve instrução E houve promessa Menos a igreja De Laodiceia Percebam vocês Percebam os elogios A igreja De Laodiceia Ninguém quer ser Se eu perguntasse Quem é grande Filadélfia Todo mundo levantaria a mão Levantaria a mão Deixa eu ver Quem é grande Filadélfia Me levanta a mão Para dar a mão De Laodiceia De Laodiceia De Laodiceia Percebam Eu sei As suas obras Deus dizendo A cada uma delas E para cada uma delas O texto Se encerra Dizendo Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz A igreja Aleluia Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz Às igrejas E a promessa É essa Aleluia A igreja De Éfeso Ao que vencer Ao que vencer Da linha E a comer Da árvore Da vida Que está no meio Do paraíso De Deus Para a guarda De Espírito Ele também Diz Aleluia Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz à igreja E a promessa É essa O que vencer Não receberá O dano Para a segunda morte Aleluia Mas no versículo anterior Ele diz Ser fiel Até a morte E dar de rei A perona Da filha Mediado Seja ele Para a igreja De Pérgamo Ele também Diz Que sabia Quais obras E encerra Dizendo Quem tem ouvido Força Para o Espírito Diz As igrejas Ao que vencer Darei eu A comer Do maná Escondido E darei Uma pedra Branca E na pedra Branca Um novo nome Escrito O qual Ninguém Ninguém Conhece Senão Aquele Que o recebe Você terá Um novo nome Dado por Deus Do céu Eu Querei Um novo nome Dado Aparecido É feio Mesmo Tem problema Foi o nome Que meu pai Me deu Minha mãe Glória a Deus Por isso Mas é bem feio Mesmo Tem gente Que tem mão Que é complicado Mas lá no céu Você terá um novo nome Dado por Deus Registrado no cartório Celestial Glória ao nome Do eterno Deus Diz Israel Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz As igrejas A igreja De Filadélfia E o sei As tuas Obras Eis que Diante de ti Pois Uma porta aberta Ninguém Ninguém Pode fechar Pelo pouca força Guardaste a minha palavra E não ligaste O meu nome E eu quero Construir Aqui Aleluia Como guardaste O que tens Guarda Repende Até que ele vem Quando guardaste a palavra Hora da minha palavra Da minha paciência E escreverei E escreverei Deus 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 está falando O som da voz É minha Mas a palavra É de Deus Nosso Pai A palavra É bela e pura Viva Aleluia Poderosa É eficaz Uma pedida O que tens Se você tem É porque você recebeu Foi lhe dado Então você tem Porque tem algo de Deus aí Tem que receber mais Nesse Deus Tem que receber mais Nessa glória O fim se aproxima O profeta diz O fim vem O fim vem Somos quatro campos da terra É hora da noite Fá no cordeiro É hora da igreja Do Senhor Se preparar Mais do que nunca Para encontrar Com o noivo Jesus Cristo De Nazaré Os sinais Estão aí Fome Peste Guerra Rumores de guerra Coisas espantosas Acontecendo E Jesus diz Que quando essas coisas Começassem a acontecer Levantai-vos a vossa cabeça Porque está próximo A vossa redenção Está chegando o momento Igreja Está chegando a hora Aleluia-vos a vossa cabeça E a igreja Subia O encontro Dois Coisas assustadoras Coisas espantosas Terremotos Terremotos Até no nosso Brasil A terra já começou Vermelho Não é para ante a igreja Para encontrar-nos com o Senhor Meu Deus Ele está vindo aí Ele está vindo Fulcões Anormecidos Meio cego Agora é anormecido Aleluia Estão despertando Acordando É a voz de Deus Dizendo Prepara-te 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 A igreja Prepara-te A igreja Prepara-te A igreja De Cristo Já sou Eu quero deixar Esses versículos Aparação de vocês E já encerro Escuta Escuta Já se fala Na construção Do terceiro templo Os projetos Já estão Encaminhados Para a construção Do terceiro templo E eu estive acompanhando E ouvi os seus líderes Dizer na verdade Na verdade É um dano experimental É como se fosse um alvo firmado Para três anos e meio Diziam eles Diziam eles E eu me lembrei Das semanas Ditas Pelo profeta Daniel Aleluia Um tempo Um período De uma falsa paz De uma falsa paz Pois a Bíblia diz Quando disserem A paz e segurança Lhe sobreverão Repertina Destruição Eu leio Quem pode Na glória Quem pode Exaltar o nome Desse Deus Quem pode Exaltar Eu vou deixar Aleluia Eu vou deixar Essas citações Bíblicas Mas irmãos Acerca dos tempos E das estações Não necessitais Que se vos escreva Porque vós mesmos Saberes muito bem Que o dia do Senhor Virá como ladrão De noite Pois que quando Disserem A paz e segurança Então lhe sobreverá Repertina A destruição Como as dores de parto Aquela que está grávida E de modo Nem não escaparão Mas vós Irmãos Já não estáis Em brevas Para que aquele dia Fui surpreenda Como ladrão Porque todos Vós Sois filhos Da luz E filhos Do dia Nós não Somos da noite Nem das trevas Não Durmamos Pois Como os demais Mas vigiemos E sejamos Sóbrios Porque os que normam E normam de noite E os que se embebetam E bebetam-se De noite Mas nós Que somos do dia Sejamos sóbrios Vestindo-nos Da coraça Da fé E do amor E tendo por capacete A esperança Da salvação Porque Deus Não nos destinou Para a ira Mas Para a aquisição Da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo A igreja não está destinada A grande tribulação A igreja não está destinada A ira A igreja não está destinada Ao domínio Do anticristo Afinal de contas Ela tem dono E o dono dela Chama-se Jesus de Nazaré O filho de Deus É a Bíblia o mesmo Porque Deus 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 Não nos destinou Para a ira Mas Para a aquisição Da salvação Para a aquisição Da vida eterna A igreja não está destinada Ao domínio Do anticristo Ao governo Do anticristo Ela vai sofrer sim Nóis de parto Princípio de nós Mas a Bíblia tem uma resposta Aleluia! 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 Rebende! Aleluia! Aleluia! Até que me venha Até que me venha Eu não vou desistir Aleluia! 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 Eu não vou desistir Que nesta noite O Senhor Tenha uma palavra Uma resposta Um milagre Uma porta aberta Uma grande bênção Diga eu creio Que o Senhor Tenha um renovo Tenha um revestimento Maravilhoso Pra minha fé Pra minha vida Espiritual Seja bem-vindo Entre nós Seja bem-vindo Entre nós E derrama E derrama Do teu poder Na tua virtude Oh Começa a sombra Ele Preparar Vem Vem! Vem Espírito Santo Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Aleluia Aleluia! 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 Glória! 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 E a palavra De pé, por favor, eu posso pedir oferta? Alguém já vai chorar Filho, pego o telefone Pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vai aprender ou falar O que está acontecendo? Alguém já grita meu Deus Foi Cristo que levou a igreja Os dentes desaparecer Glória, vamos lá em Santa Glória Cantando o hino da vitória Com o Salvador Glória, vamos lá em Santa Glória Glória, vamos lá em Santa Glória O rio com o Salvador O filho pega o telefone Pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vai aprender ou falar O que está acontecendo? Alguém já grita meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o futebol de Deus E o futebol de Deus E o futebol de Deus Glória, vamos lá em Santa Glória Cantando o futebol de Deus Cantando o hino da vitória E o futebol de Deus Levanta o futebol de Deus Levanta a mão da glória, meus bonitos Deus abençoe Como vocês Eu quero perguntar Se há porventura Alguém aqui nessa noite Decidindo Entregar sua vida a Jesus Cristo Aceitando ele como Teu Senhor e Salvador Levanta a mão Se deram Por favor Alguém Que nunca veio pro evangelho Mas está aqui hoje Nunca tomou essa decisão De aceitar a Jesus Como teu Senhor e Salvador Levanta a mão Toma essa decisão hoje Eu quero Jesus Eu quero aceitá-lo Levanta a mão Tem alguém Afastado do evangelho Parou Está em casa Não condena mais igreja nenhuma Por favor Por favor Queremos orar com você Vem à frente Você parado Você Distanciado Da casa de Deus Volte pra Jesus Antes que ele volte Tem alguém Levanta a mão Afastado Distanciado Parou Está em casa Não condena mais Levanta a mão Não é mais tempo disso Jesus está vindo aí Jesus está voltando Prepara-te Para encontrar-nos com o Senhor Meu Deus Não tem ninguém Deus abençoe Quero agradecer o pastor Para o Espírito Jonathan Deus abençoe Não amaram A tua vida Um dia eu quero Em casa Ou